Fala galera, beleza? Aqui é o Diego trazendo mais um vídeo, hoje eu estou aqui para trazer um vídeo de um jogo que eu nunca fiz série, nunca fiz vídeo, que é o FIFA 14, estou aqui para trazer os melhores momentos, vamos agora acompanhar este incrível gol contra de cruzamento, veja só, eu cruzi ali, cruzei o goleiro, não consegui pegar e foi gol. Agora vamos para o pior goleiro de todos os tempos, que não conseguiu pegar um pênalti, olha aqui, era só ficar parado, como é que o goleiro não pegou essa? Agora olha aí, esse aqui é o pior, olha esse cara ali, ele está batendo no posse de estar caindo, é um bug muito estranho. E esse daí foi o vídeo galera, muito obrigado para você que viu até aqui, não esqueça de dar seu favorito e gostei, e fique agora com este lindo gol de cobertura, feito por mim, para mostrar que eu não sou um jogador tão ruim assim, então valeu, falou! E aí